Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo aí começando aqui no canal Se você não é inscrito já, se inscreva pra dar aquela moral aqui pra nós no canal galera Comenta também aí, compartilha né, e também deixa o seu like, não esquece de deixar o like né mano Então irmão, hoje, dando um rolezinho de motoca, de phaser aqui né Que nós estamos em Curitiba galera, na saída da 277 tá ligado Tô indo no Couto Pereira ali no estádio do Coxa né Ali no meu time tá ligado, Coxa Branca doente, é nóis Lá comprar uma camiseta nova cara, esse ano o time voltou pra primeira divisão do brasileiro né mano Então nós tem que ir comprar uma camiseta nova pra comemorar também né cara Tá saindo de casa né, aí consegui comprar essa GoPro com meu irmão, a gente rachou tá ligado A gente conseguiu comprar entendeu galera, aí que a gente fez A gente rachou em dois essa GoPro e compramos ali pra poder continuar os vídeos aqui no canal, entendeu Aí, é... eu ia hoje comprar a camiseta né Aí até tenho esquecido da câmera né, da hora que eu vi que ele chegou com a moto dele Que eu olhei o capacete, que eu vi o suportezinho pra GoPro que eu lembrei que a gente já tinha comprado, tá ligado Falei, ah vou fazer um vídeo de teste pra ver como vai ficar essa câmera, se vai ficar bom Aí depois vocês me falam galera, se vai ficar bom o vídeo com essa câmera, na posição que eu coloquei, tá ligado Ah, vai fechar não, bora, deixa eu passar esse caminhão aqui cara, se não... E a vontade que eu tô indo no estádio cara, dia 19 de janeiro começa o Campeonato Paranaense, entendeu Então e a vontade de ir no campo tá como cara, contando os dias, tá ligado Galera, se tiver ruim o áudio aí é que eu tô com a viseira aberta, entendeu, aqui tá um calor do caramba Hoje, abafado né, aí tô com a viseira aberta Aí como é que funciona cara, a vontade no campo cara, de assistir o jogo O cara, nossa, fica contando os dias, tá ligado Eu gosto no estádio pra assistir todos os jogos, entendeu, independente do... Do time contra, que o coxa vai jogar, eu gosto de ir, tá ligado Então todo jogo eu vou, que eu posso né Você tá gravando? Ela tá gravando Ô Tchê, calma aí Todo o jogo que eu posso ir galera, eu vou Né, até o ano passado como... É, eu consegui, fui em vários jogos cara, acho que fui quase em todos os jogos mesmo E acho da hora mano, curto pra caramba E o ano passado já, achei, não tava vendo ninguém Foi emocionante né cara, porque Série B tá complicada cara Bragantino, sobrou né cara, Bragantino Não deu chance pra ninguém né cara, Bragantino ganhou tudo Então esse ano na Série A, vamos ver o que vai rolar pra nós né mano Já que tá um tempo agradável cara, tá bafado, mas tá massa também Mas Curitiba é outro Brasil mesmo né cara Puta que o pariu cara, uma cidade massa velho Tá acelerando essa moto galera, se eu parar de acelerar parece que ela morre cara Não sei o que que tem Às vezes acontece, às vezes não, entendeu Entendeu, então tem que Levar pra ver o que tá acontecendo mano É bom o sinaleiro aqui do Curitiba que é assim cara Que um abre, todos abrem também, entendeu Então você já vai meio que perto Vamos ver se o que ele lá vai abrir Ó, já abriu também ó Já segue o fluxo, entendeu Você não para muito Se você manter uma velocidade constante Você consegue passar em todos O sinaleiro de boa, tá ligado Que da hora o grafitão ali mano Não sei se a câmera pegou pra vocês verem ali Ah eu não sei também galera Se vocês apoiam fazer mais vídeo de moto aqui no canal também Mais moto vlog também Vocês vão curtir né cara Olha só carrinho né Aqui em Curitiba mano, só vê carrinho assim só Só os caras ruins de vida ó Tá mal tiozão Olha o que eu falei pra vocês do sinaleiro ó Mais um sinaleiro que eu peguei aberto, tá ligado Então se você souber manter a Ali a velocidade constante Mano, você vai embora cara Você não para quase que nunca Lógico que hoje o fluxo tá andando né cara O problema é quando Aí tem muito trânsito mesmo Daí não tem o que fazer cara Aí você tá ferrado mesmo Bom, espero que não tenha nenhuma rua É, travada ali perto do Do colo, perto do estádio né cara Porque as vezes eles travam Não só em dia de jogo Aí você não consegue Entrar Aí você tá ferrado Cara, pensa na fome que eu tô mano Não almocei ainda É quase uma hora mano Vai tio Ou você acelera pra entrar na frente do cara Ou você espera todo mundo passar né filho Olha Porra tia Ajuda nós tia Faz uma dessa não Vai nós entrar aqui Vamos entrar aqui então Tá lá na frente mesmo Aqui a rua Mauá já galera Então olha lá o estádio já mano Olha aí Que topzera mano Sabe que mais pra frente tem onde parar Cara Vou parar ali velho Ah, perdi a chance de parar ali Ah, tem um parado de moto ali Vou parar junto com esse cara aqui Vou parar aqui então galera Do lado desse cara da moto também Daí é mais sucesso né mano Tem uma moto parada ali também Espero que eu não ganhe nenhuma multa aqui Eu acho que não né É massa rua aqui galera Que quando o time tá chegando né A torcida faz a recepção aqui tá ligado Aí o time vem de lá Aí todo mundo fica aqui esperando o time chegar Pra fazer a entrada ali no portão Beleza então galera Tô indo ali É Já fazer a compra da camisa né Já retorno com vocês aí Isso aí então galera Já comprei aqui a A camisa tá ligado Foi rapidão Comprei a A jogadeira né Quem torce pro Curitiba sabe qual que é Aí até Personalizei galera Eu não ia pôr Mas coloquei o meu nome lá Deixei Escolhi a número 5 tá ligado E coloquei o meu nome É Eu ia comprar a branca Mas aí eu O outro modelinho né Falei ah vou comprar essa aqui mesmo Mais pra frente Sobrar uma grana A gente junta aí E compra uma Comprar outra né Que a branca é a tradicional né Aí essa aqui é a jogadeira Que a gente usou em 2019 A que subiu então Pra ficar guardado Na memória né Vamos usar Escolhi a A jogadeira mesmo A de 2019 Mais pra frente aí a gente compra A tradicional branca mesmo né Que é aquela Todo mundo já conhece Já viu A camisa do Coxa Sabe qual que é né Ela é toda branca Aquela faixa É Horizontal verde Com símbolo né Aquela ali é a tradicionalzinha mesmo Faz anos que tem Aí pra frente a gente compra Agora dá pra vir pros jogos Devidamente Uniformizado E atualizado né mano Vou embora Se a gente comece a chover Cara Eu ia dar mais um rolê No centro Pra mostrar pra vocês E aí galera Mas eu acho que vai Cair uma água mano Então Vamos acelerar Deixa eu ver se tá gravando Cara Nem sei Ah é Piscou Gravou Piscou gravão Vambora Vai ficar parando o trânsito Assim ó Cara Esse sinaleiro que demora Não gosto disso mano Já fico meio Ressabiado Já olhando no retrovisor Né mano Qualquer coisa Aparecer alguém aí Nem que tem um maluco aí Atrás de mim Se eles tão conseguindo ver né Devia tá lá na frente Da Kombi né Qualquer coisa Mas Tá abafado galera Tá aquele abafado De De Chuva mano Já já cai aquela chuva mano Só se liga Essa embreagem tá muito baixa Tem que arrumar ela Regular ela aqui né Pra erguer a embreagem Tá muito baixa Que eu levei pra Trocar a relação da amostra Até fazer Acho que um vídeo Mostrando a relação Da moto nova agora né Que eu falei pra vocês Fiz a moto zoada lá Com a relação zoada Aí pedi por causa Dá uma olhadinha na embreagem Tá meio Meio dura né Aí ele passou um desengripante Ele falou que tava certo o cabo Era só Lubrificação mesmo Só que ele Pegou e mexeu na embreagem Porque ele baixou muito Entendeu Eu não gosto de usar muito baixo Assim Eu gosto de usar um pouquinho mais alto Meio termo Entendeu Não adianta Acelerar aqui Porque Logo ali na frente Já tem um radar né Mano Então Só pra não ficar Ó dando seta Vai mudar de faixa né Irmão Sempre sinalizando né Cara Eu falo pra vocês Sempre sinalizar mano Não deixe pra última hora Pra dar certo Se não Depois já Tá ruim Aqui tem um sinaleiro De a sessenta por hora Tá ligado Então é bom não Não arriscar né mano Mas dá pra não passar os caras Aqui também Não tem problema não Ah ficou brabo tio Nem falei que ia passar você Porque ficou brabo Ó ali é o estádio do Paraná A Vila Capanema Tá ligado galera Vocês conseguiram ver ali agora Viu que é pertinho né cara Estádio do Curitiba Estádio do Paraná Ali mais pra cima Lá na Agua Verde Já é o estádio do Atlético Também Putz Podia ter ido pela Avenida das Torres Né mano Mas vou Aqui pela Pela 277 mesmo Mais de boa Ó Sinaleiro Pará Cara Você quer Ficar meio ligeiro aqui ó Uma rota de fuga Tá ligado Qualquer coisa Se precisar mano Só acelera aqui ó Passa pelo O cara da moto ali já era Entendeu Para no cenário Já ficou olhando pros cantos Né velho Pude ir na frente ali também Pra esperar mas O cara já quer fazer a volta Mano E ficar ali na frente Atrapalhar o cara Mano Ó Seis e cinquenta O chope mano Ora Vontade Pra passar ali Tomar uma né O que vocês acham Ah tiozão Sabia que eu estou ligeiro né Eu sabia que você ia fazer Essa cagada mesmo Então eu já estava esperando Mesmo Ó E outro sinaleiro ó Que eu falei no começo do vídeo Lá Que era Você podia passar Em todo o sinaleiro aqui Que era de boa Cara Já esquece Porque Por causa do trânsito Já começou ó Olha a ninjinha Que da hora mano O que eu acho mais massa Da Cavazá Que é o verde Cara Não tem pra apavorar O verde dessa moto Eu já não gosto do verde Já não gosto da cor verde Né cara Mas daí Top O verde é top mano O verde é Muito massa Eu sempre gosto Dessas curvinhas aqui Cara Fica imaginando Se tem uma moto Na massa Pra fazer essas curvinhas Aqui ó Meio de boinha Gostosinho Olha aí ó Ralando o joelho Olha aí ó Quem disse que não Olha aí ó Ah moleque Caramba velho Olha se vocês estão conseguindo ver Sessenta e cinco mil Trezentos e cinquenta Rodados na Fazer Caralho Peguei ela a zero Tá galera Sessenta e cinco mil Aí foi rodado comigo Só pra dizer pro seis Então foi Peguei ela a zero Então sessenta e cinco Cai meio Sessenta e cinco mil Fui eu que rodei com ela Beleza então galera Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau tchau